Salve, salve, amigos do Espaço Conselho. Uma conversa mais rápida aqui hoje, né? Eu sempre fui aquele cara dos arcades dos anos 90 e 2000, né? Eu joguei Tekken muitas vezes na minha vida, né? Adorava jogar e macetar com King e também com Edge. E não é por causa do Dredd, não, né? Porque qualquer um que não soubesse jogar com ele ainda conseguia fazer milagre por conta dos seus chutes apelões, né? Mas, zueiras à parte, a Pro Player de Tekken, né? Ela foi expulsa por fazer uma piada com homens baixos dizendo que eles não possuem direitos humanos. E essa Pro Player de Tekken é do Japão, né? Jogadora teria dito para homens com menos de 1,70 procurarem fazer cirurgia. É a Pro Player chamada de Tanukana. Uma popular Pro Player japonesa da franquia Tekken recentemente fez alguns comentários a respeito de homens durante uma live stream que levaram ela a ser demitida do seu time. Será que o jogo está começando a virar? Será que algumas críticas Red, mesmo aqueles que não concordam muito com a abordagem da comunidade Red, ainda assim entendem que devem ser mais críticos a essas posturas femininas tóxicas de querer desmerecer homens pela sua altura, salário, profissão e coisas do tipo, né? Inclusive coisas que os homens não podem mudar em si mesmos, né? E aqui ela continua a matéria, né? A jogadora, aparentemente, teria feito um comentário negativo a respeito de pessoas baixas, dizendo que homens com menos de 1,70 não possuem direitos humanos, né? E toda aquela coisa. E que eles deveriam fazer cirurgia de alongamento de ossos. Deveriam fazer. Não é nem uma sugestão, né? Se você quer ter valor, quer ser alvo e direitos básicos de seres humanos, você deveria fazer a cirurgia de ossos um absurdo, um descalabro total, né? E é curioso que o jogo está começando a virar nesse sentido, de que comentários como esse comecem a ter realmente da comunidade gamer, inclusive, né? Que ainda assim é majoritariamente masculina, tem pego essa crítica de, cara, isso foi demais, né? Como uma comunidade majoritariamente masculina, que é aquela galera que mais investe em produtos, né? Em games, em festivais, em torneios, campeonatos, frequenta, né? Ainda assim, tem que engolir esse tipo de representante do meio chamando homens baixos de desumanos, desumanizando homens baixos, né? E ela não é qualquer atleta, não. Ela era patrocinada pela Alienware, né? Pela empresa tecnológica, e também pela Red Bull, né? Energético, que acabou se afastando dela. E, claro, que esse tipo de atitude ia manchar a presença dessas empresas e tudo mais, né? Os patrocinadores não queriam alguém perto, mas só de ter esse tipo de movimento, né? Esse incômodo. Quem não lembra de cerca de mais de um ano e meio atrás, quando uma dessas streamers, né, femininas, fez um comentário, se não me engano, uma jogadora de League of Legends, ou algum desses campeonatos e torneios nesse gênero de jogos, dizendo que todos os homens eram lixo e que depois acabou nem sofrendo muito dano social, né? A coisa apenas de percurtir naturalmente, quer dizer, né? Até mesmo o humor aí é usado como defesa, né? Ah, vocês também levam qualquer coisa, masculinidade frágil, aquela coisa toda, né? Pois é. Mas é esse tipo de comentário que, quando chega alguém no outro lado extremo, falando, né, a exemplo de ah, eu não gosto de mulheres que têm sobrepeso, e publica isso, né, propositalmente para ofender as mulheres que não possuem cintura magra, aquele corpo padrão, aí, né, o mundo acaba, né? Correntes online, né, no Twitter, Instagram, tentando cancelar o cara que joga suas preferências de forma curiosa até. Mas não chegou ao ponto de desumanizar as mulheres que têm sobrepeso ou que têm peso muito abaixo, né? Que são mais R e mais e tal. Mas olha esse caso aqui, né, desumanizando homens, né? E por que eu trouxe isso aqui, né? Além disso, né, dessa crítica, né, dessa jogadora japonesa, eu acabei fazendo no meu Instagram, inclusive, se não segue lá no Instagram, sugiro, né, Ricardo C. Tomé, vai aparecer aqui na tela, né? Eu fiz uma brincadeira aqui, né, anteontem, sobre, né, falando aqui, garota cristã, em forma de meme, né? Jesus me envia um homem de Deus, ele, certo, lá vai. Aí vem ela, ah, mas ele tem 1,79, quer dizer, né, Jesus já com aquela cara, putz. Quer dizer, é um meme crítico com relação a esse tal critério de altura e tudo mais, né? E olha que curioso, né? Segundo a streamer, ela estava fazendo esse comentário para exaltar o amor dela por homens altos. Olha, se isso é exaltar amor, porra, eu nem gostaria de vê-la num dia em que ela estivesse realmente desdenhando dos baixos. Ah, critérios femininos, né? Com uma lista muito modesta e pegando muito mais leve, homens já são cancelados e tirados das suas contas e tudo mais, né? Enquanto a mulher tem que chegar nesse nível para sofrer penalidade. Já viu, né? Bem, foi demitida. Então, senhores, o que acham desse tipo de situação? Os ambientes maioritariamente masculinos no passado, começando a ser tomados, né, por um público feminino, curioso, e querendo praticar cada vez mais, inclusive dentro da comunidade gamer, otaku, nerd e tudo mais, subverteu um pouco o meio, chegou ao nível de precisar chegar nesse extremo para algum tipo de medida ser tomada, quebrar essa cultura de que, por ser mulher, ela pode falar aquilo que quiser, porque, como eu sou minoria nesse meio aqui, você vai ter que tolerar agora o meu revanchismo. Parece que não é bem assim, né? Parabéns, e a Red Bull que se afastaram desse tipo de mulher, certo? Eu sou Ricardo Tomé, falando, escrevendo pelo conselho, deixe aí uma marcação no sino, o gostei, certo? e se inscreva se não conhecer o nosso espaço aqui de cultura e visão crítica sobre masculinidade. Até a próxima, senhores.